Libersoi, libersoi, não pode ocultar ou mais, libersoi, libersoi, liberta sempre e tá atrás, ele é masca, não me importa já, gravando aí não tá brava, é frio as paredes também de mim. E mais uma mega produção, Luiz Flix. Olá, amados youtubers e espectadores. E a partir de agora, começa oficialmente o retorno da epopeia em busca do frio perdido. Maravilha por enquanto. No planejamento nosso, tava previsto ficar aqui em termo do Rio Ronda até mais tarde. E rodar só 71 quilômetros até Santiago del Esteiro, eu acho. Só que eu tô com saudade da senhora Roseli, o dinheiro tá acabando, a vida não tá tão... Tem que voltar a vida, né? Então a gente decidiu sair um pouco mais cedo. São não sei que horas, deve ser umas 10, sei lá. Vamos rodar 470 quilômetros, mais ou menos. E é isso, motoyoutubers espectadores. Viagem não acabou ainda, tá? Acabou só a parte de curtição. Apesar que curtição eu tenho também, curtição de rodar de moto. Então, tamo aí, hashtag tamo aí. Terminar de plugar, cadê? Cadê? Plugar este, aqui. E esperar o Jonas. Então... Esqueci de comentar, não sei se eu comentei aqui, mas termas de Rio Rondo. Termas é porque tem águas termais, térmicas. Então, ontem tomamos banho nessa piscina aqui. Quentinho, gostoso. E aqui temos um, não sei se é laranja, o que que é. E aqui tem muito hotel, bastante hotel mesmo. Tem, acho que, dois cassinos, que não tem menor interesse por cassino. E a cidade eu achei meio chifrinho, viu? Não é... Falar uma cidade que recebe um mundial de moto velocidade. Você imagina uma cidade... Eu sabia que era pequena, né? Mas não é tão organizada assim. É bonita. Mas não... E tem alguns, algumas, alguns hotéis grandes. E... Eu pensei que a partir daqui já estaria... Com um clima mais, mais quente, né? Mas ainda tá bem. Acho que deve estar uns... Dez graus agora. Então, tive que fazer uma... Remanejamento da minha roupinha, mas tá tudo em ordem. Olha isso, Matur, toda uma espectadora. Esse aparece! Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto